O Encontro com a Verdade Vocês vão ver não apenas uma nova voz mais potente Vocês vão ver um novo homem Vocês vão ver que vale a pena continuar contando histórias e buscando nos lixões, nos lotes baldios aonde ninguém pisa Cíceros da Vida A vida sempre vai valer a pena E os presentes que eu vou levar pra ele e como ele vai reagir e como ele está você vai ver a partir de agora aqui no nosso Domingo Show Eu te espero Alexandre Castanheira Mais uma vez, não? Que bom, tá? Vou te contar uma coisa Fico Eu fico emocionado porque desde a hora que eu saí de casa Olha, essa semana toda, Geraldo você vai ficar surpreso Mudou muito Verdade Ele fez um papel muito bacana Primeiro mês Os primeiros 30 dias Síndrome de abstinência Com um monte de costume de rua Com muita gíria Com falas agressivas Aqueles vícios de... Impaciente, intolerante Mas aceitou o tratamento Peguei firme com ele E toda a minha equipe E ele ter... Desde então Ele teve uma transformação muito bacana Carinhoso Atencioso com os outros Sabe? Mostrando em atitude Que aceitou o programa É um cara que já tinha uma certa intimidade com Deus E tinha perdido Que coisa Castanheira, eu fico... Vamos sentir saudade dele Eu fico, olha Felicidade é pouco pra dizer E você que acompanha o Geraldo Você sabe como que eu fico feliz Em ver as pessoas felizes Isso é uma realização pessoal Não é uma realização profissional Porque o sucesso profissional Primeiro, fama pra mim Fama não existe Fama é uma... Fama é uma coisa idiota Quem fala de fama Quem trabalha com fama Vai morrer na... Vai morrer com a fama E junto com ela Mas não é É o reconhecimento Então eu fico... Não acredita na recuperação Não Eu vou falar Toda vez que eu vou fazer Castanheira, tu tocou no assunto Toda vez que eu coloco Essa história no ar Pô, o Geraldo Luiz vai contar Uma história de um craqueiro Eu não vejo craqueiro Eu vejo o ser humano Eu vejo aquele... Sofrido Na dor Doença da emoção Doença do sentimento É... E são muito doentes mesmo Que eles param de se perceber O cara usa droga, Geraldo Na frente do espelho E não consegue encarar ele Ele não se enxerga Eu fui buscar Esse cara aqui Ele querendo desistir Com vontade de usar Com vontade de voltar pra rua Vamos lá? Vamos lá Bem, é o seguinte Ele não sabe E nem imagina Primeiro, ele tá de alta De alta Oh, meu Deus Mas ele não faz A surpresa ainda vai vir Já dá pra ouvir que ele tá cantando? É E é o tempo todo Que eu tô com violão na mão Viu, Geraldo? Ah, é... Ele gosta muito Ele gosta muito É músico, né? É músico Ele tem uma intimidade muito grande Com o violão Com o timbre de voz dele Ele praticou bastante Né? Ele diz que tá sempre praticando Mas é porque gosta muito Bem, tá preparado É um cara que nós vamos colocar no mercado Ele vai tá ao vivo A mãe dele vai tá ao vivo Comigo aqui No palco do Domingo Show Então você imagina a choradeira A emoção Todo domingo você tem um encontro aqui Com as histórias do teu contador de histórias E aí a gente fica todo feliz A gente fica todo envolvido Olha a fibra de voz do cara daqui Então ele imagina assim que sou eu Por mais que tenha um escondido, né? Tá diferente, é? Tá Tá, é? É diferente Não tem mais bonito que fica, viu, Geraldo? Né? Tem um semblante E aí a gente fica todo E aí o que você tem um encontro E aí o que você tem um encontro E aí o que você tem um encontro O seu filho mudou, não deixarei em ter dor Até você aparecer, vou na ave arrancar minha cachaça O seu beijo de batom até você aparecer, vou na ave Quem diria que eu tava, agora até tirei o som E quem me viu ser esse hoje, não acreditaria Que o meu saciro virou um homem de família Troquei a noite pelo dia Oh, Geraldo! Que que é isso? Santo Deus Que que é isso? Que bom! Viu Deus Obrigado, Geraldo, por tudo Que isso, cara? Que diferença é essa, meu pai? Jesus querido Olha isso aqui Você tá bonito, cara Obrigado, Geraldo Jesus, obrigado Deus te abençoe por tudo Que você fez da minha vida Olha isso aqui, gente Olha isso Muito obrigado, Geraldo Obrigado por tudo Obrigado Agradeço a Deus todos os dias E a equipe Todo mundo que me ajudou Eu tenho palavra pra expressar o meu sentimento de alegria neste momento Eu achava que eu não tinha mais vida, né? E eu percebi que não é bem assim Deus me mostrou outro caminho Deus abençoe Dá uma olhada agora o antes E o depois Desse cara que muita gente falou Não Esquece Isso aí não tem jeito, não Que isso sirva pra você Que está me vendo agora Que se você acredita em você E tem a sua fé Dá uma olhada O que que é? Você engordou Quantos quilos? 15 quilos e 700 gramas Eu tava pesando 60 quilos quando cheguei Tu tava uma caveira Tava Castanheira, faz favor Esse é o meu paizão também Ele falou Você mentiu pra mim Mentir Você falou que ele tava diferente Não é isso É mais que isso É mais que isso Obrigado, viu Castanheira O meu é maravilhoso Parabéns pelo trabalho de vocês todos aí Maravilhoso O remédio que eu posso falar qual é? O amor e o carinho A atenção que eles dão pra gente Não só pra mim Mas pra qualquer um que chega Pra qualquer paciente que chega É tratado com muito amor e carinho E era isso que eu precisava De muito amor e carinho Eu sou grato Obrigado de coração Meu pasteiro Obrigado de verdade Caramba Obrigado Eu te agradeço por deixar fazer parte da tua história Obrigada Eu acredito muito em você E sei que você vai brilhar Também Sua estrela caiu Sua luz é muito forte Você contaminou todos que conviveu com você O pessoal lá da clínica já tá reclamando da tua ida Porque nesse momento você tá de alta Obrigado Obrigado, meu Deus Obrigado, Geraldo Obrigado É pra te avisar que hoje é seu último dia aqui Que você tá de alta Amém Foi Deus, é Deus Obrigado, Senhor Eu quero voltar a sonhar Eu quero voltar a cantar Eu quero voltar a fazer o que eu mais amo na minha vida É a música Ela tá dentro da minha infância Desde os meus 5 anos de idade E sou grato a Deus, primeiramente A você A produção, toda a sua produção Que é maravilhosa Que me tratou super bem Sabe? Tava sentindo muita falta Muita saudade Aquela imagem ficou gravada na minha mente Na minha memória, né? Daquele caixão Que eu não esqueci Foi muito importante O pessoal me criticou, sabia disso, né? Você criticou? Ah, você Só você, Geraldo Olha Eu falo uma coisa Tem muita gente fazendo televisão Mas que não é de televisão Eu sou de televisão Eu vim do rádio Então a gente sabe Na causar emoção Mas causar emoção Pra transformar ela Numa realidade Então eu tinha que trazer o caixão Porque eu vi que você tava meio resistente Falei pra um pouquinho só Não, não Deixa eu ver se ele vai querer o caixão E ele escolheu a vida A vida Onde você lembra aquele lugar? Olha Eu lembro Um lugar triste É muito Vazio Sozinho Abandonado Esquecido da vida Do mundo Eu Eu mesmo lembro Verdade Eu proporcionei tudo isso Aqui eu aprendi coisas Aprendi a dar valor na vida Aqui eu aprendi a me amar Porque eu não tinha amor Comigo próprio Eu não tinha amor Então eu aprendi a me amar Aprendi a me respeitar E agora Mais uma vez Deus me dá a oportunidade E vocês Me dão essa oportunidade De voltar a vida De voltar a fazer o que eu amo na vida E voltar a ser feliz Voltar a sorrir E voltar a amar aqueles que precisam de mim E tem muita gente que precisa Eu que sei disso Tá cantando bem ainda? Pô Deixa eu ver Pai, mais gosta de cantar Por que ele cantava todo dia? Intimidade com esse violão aí Ah é? Ah Quem te deu esse violão aqui? Esse violão é emprestado, né meu? Ah Eu peguei emprestado Entendi Pois é E eu gosto, sabe? Eu passei o tempo aqui cantando Alegrando todo mundo Com os louvores Porque eu tomei a frente Dessa espiritualidade Que Deus me usou Pra cantar Ok, se você Foi intuído espiritualmente disso Tem que usar Sim Pensei A gente tem que ir pelo coração da gente Sim E fazer o que eu amo E vou Cantar pode ser um louvor? Primeiro louvor E aí depois você canta uma Que eu quero ver Os dois times da sua voz Os destinos diferentes Tá bom Quero ver o que Porque naquele estado Você já cantava bem Imagina agora Vamos lá então Manda outra Manda outra Essa vai pra você Geral Eu quero cantar ela pra você Então peraí Não sei qual que é Você vai cantar essa no final Pra mim Que eu não sei que música que é Tá bom Canta uma outra agora Uma outra Como é que você sentia aí Vai lá Uma orquestra vai acompanhar o nosso cantor Na volta aos palcos Ele vai passar por uma grande transformação E ainda vai rever a mãe Depois de meses internado Como será esse reencontro? Já já Muita emoção no programa da família brasileira Libertar do beijo à boca Quando o sol amanhecer Sabe o que é isso? Vem cá Que eu quero dar um giro pela tua vida Quem é esse? E se era eu Era eu Meu, que diferença Olha bem pra você Olha isso aí Vai vento Misericórdia, senhor Muita diferença Muita diferença, Geraldo Vira agora Meu pai de céu Muita diferença Muita diferença Muita diferença